Tudo o que faço na vida é com muita dedicação. Sou dona de casa e gosto de ver tudo arrumado, no seu devido lugar, para o bem-estar da minha família. Ai, mas hoje o mais importante para mim é fazer parte da associação Filhos do Pai Eterno. Sou evangelizadora na AFIP e vou entrar para a história por ter ajudado a construir a nova e definitiva Casa do Pai.